Bem-vindos a mais uma Semana do Presidente, uma semana importante em que aprovámos o plano de apoio a famílias e empresas. Segunda-feira, a semana começou de forma diferente com a inauguração do Jardim de Infância nº 1 de Benfica e da Escola Básica Teixeira de Pascoais, em Alvalade. Duas obras importantes que dão às nossas crianças melhores condições para crescer e aprender. O dia terminou no Cinema Nimas para ver o filme Restos do Vento, de Tiago Guedes. Terça-feira, participação na Conferência Os Desafios da Mobilidade na Área Metropolitana de Lisboa, para falar sobre transição energética e combate às alterações climáticas através da mobilidade. O dia terminou na Assembleia Municipal de Lisboa para prestar contas do trabalho desenvolvido nos últimos três meses. Transportes públicos gratuitos, reforço nas equipas de higiene urbana e habitação foram alguns dos destaques. Quarta-feira, dia de reunião de Câmara descentralizada nas freguesias de Marvila e Alvalade, para fazer o mais importante da política, ouvir as pessoas. Quinta-feira, dia europeu sem carros. O Presidente iniciou o dia com uma ida de bicicleta até aos espaços do Conselho, onde de seguida se iniciou a reunião de Câmara onde foi aprovado o plano anti-inflação que vai apoiar famílias e empresas. Durante a tarde foram recebidos cerca de 300 novos trabalhadores na Câmara Municipal, reforços importantes para as equipas de higiene urbana que nos vão ajudar a melhorar a nossa cidade. O dia terminou na CMTV para apresentar aos lisboitas o plano de apoio às famílias e empresas. Vemo-nos para a semana.